Estamos de volta com o Balanço Geral, fim de semana tá chegando, feriadão tá chegando por aí, o que você está preparando, né gente? E olha só, chegando o feriadão e muita gente se planejando para viajar, inclusive, né? E para evitar acidentes, evitar irregularidades no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal começa à meia-noite uma operação especial. A equipe do Balanço Geral está em uma das rodovias mais movimentadas do estado, que é a BR-101, lá no trecho aqui de Itajaí, e traz essas informações pra gente. Eu converso agora com a Dayana Brocardo. Boa tarde, Dayana. Quais são as informações sobre o feriadão e a operação? Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, começa então a meia-noite de hoje a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Então, da meia-noite de hoje, né, ou zero hora desta quinta-feira, até o dia 10 de abril, a Polícia Rodoviária vai reforçar a fiscalização nas rodovias federais aqui do estado. Pelo menos 20 policiais que trabalham na área administrativa vão pra parte operacional justamente pra que esse trabalho de fiscalização e para coibir também os acidentes, ele seja mais intenso. A gente sabe que durante o feriadão muita gente aproveita pra viajar, inclusive passa aqui por onde nós estamos, a BR-101, quilômetro 122, que é a principal ligação entre a região norte e o litoral. Muita gente vem pra praia, o tempo ainda tá quente, então as praias devem ficar bastante movimentadas. Entre os principais itens que devem ser fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal estão a questão do cinto de segurança, do farol aceso, do excesso de velocidade, que é muito comum, das ultrapassagens em lugares proibidos, né, que ainda acontece muito, inclusive proporciona os acidentes que são mais graves de colisão frontal nas rodovias onde não há duplicação. A questão do bafômetro, a polícia também deve fiscalizar os motoristas, né, pra evitar que eles estejam ao volante depois de beber. Mas a gente sabe que o comportamento do trânsito depende única e exclusivamente do comportamento do motorista. Então, se você for pegar a estrada nesse feriadão, siga com cuidado, siga as regras de segurança, os limites de velocidade, tenha consciência de que o trânsito depende realmente do seu comportamento. E aí a gente segue acompanhando toda essa movimentação, porque a gente sabe que aqui, o quilômetro 122, aqui próximo às entradas das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, são locais onde acontecem grandes congestionamentos. Principalmente no início do feriadão, a partir de amanhã ou então sexta-feira e também na volta pra casa, que é a partir de domingo. Então, se você for passar por aqui, for viajar, né, pra qualquer região do estado, tenha cuidado, hein, se tratando de trânsito, todo cuidado é pouco. Caleb, inclusive, nesse ano, né, nós estamos com três meses do ano de 2018 e já são cerca de 90 mortes só nas rodovias federais. Eu sei que você acompanha essa estatística e é um número bastante elevado, é praticamente uma morte por dia só nas rodovias federais. Então, tem que tomar cuidado, né? É verdade, infelizmente, né, Dayana, um número altíssimo de mortes nas rodovias e BRs que cruzam o estado de Santa Catarina e mais um agravante em relação a esse feriadão. Tudo indica, e informações que recebemos hoje pela manhã, é de que quinta-feira é feriado na capital paranaense, Cuitiba. A tendência é que o paranaense venha para o litoral, o que aumenta ainda mais o fluxo de veículos na 101. Com certeza, né, Caleb, principalmente em direção ao litoral. Então, como a gente falou, né, tenha cuidado, não custa nada, né, seguir mais devagar, o importante realmente é chegar ao destino e aproveitar esse feriadão com a família.